Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Oi, turminha! Estamos aqui para mais um dia de aula. Bom, ontem foi segunda-feira, dia 11. Se ontem foi segunda-feira, dia 11, hoje é terça-feira, dia... Que dia hoje, turma? Para quem falou, dia 12, acertou! Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Vamos colocar o nosso dia de hoje aqui, bonitinho. Não? Como será que está o tempo lá fora? Será que tem sol? Será que tem chuva? Será que está calor? Será que está frio? Como está o tempinho aí na sua casa? Como será que está esse clima? Será que hoje tem parque? Não, porque tem que ficar em casa. Turma, para a nossa atividade de hoje, vocês lembram que ontem a PRO pediu para vocês providenciarem um... Quem sabe o nome desse material? Parquequim falou, barbante, acertou! Se você não tiver o barbante, não tem problema. Pode ser uma fita, pode ser uma lã, ok? Para a nossa atividade não tem problema. Pode ser algo semelhante a esse material aqui. E para a gente iniciar essa atividade aqui, antes de a gente fazer, na verdade, nós vamos ver alguns nomes que eu tenho aqui. E eu quero ver se vocês conseguem alivinhar aí na casa de vocês. Deixa eu ver... De quem é esse nome? Quem falou que começa com B? Acertou! E quem falou que esse nome é do Bento? Parabéns! Esse nome é, esse nome aqui é do Bento. B de Bento. Vamos ao próximo. E esse? Que letra começa? Quem falou a letra K? Parabéns! E quem conseguiu acertar o nome? Parabéns também! Esse nominho aqui é o da... Ketlin! Muito bem, turma! Agora eu vou pegar... Três... Três nomes. Porque eles começam com... A mesma letra. Tcharam! Que letrinha começa esse nome? De quem são esses nomes? Se você falou que começa com a letra M. Acertou! M de Matheus. M de Murilo. M de Murilo. Muito bem, turma! Agora nós vamos... Tcharam! De quem será esse nome? Olha o reloginho! Tcharam! Acertaram? Para vocês que disseram que começa com a letra P. Parabéns! E se vocês acertaram dizendo que esse nome é do Pietro? Parabéns! Muito bem! Muito bem! Deixa eu ver... E esse? Com que letra será que começa? De quem será esse nome? Hum... Quem falou G? E G de Gabriela? Parabéns! Mais um nominho? Vamos lá! Que letra começa? Vocês disseram J de João? Muito bem, turma! Vamos ao próximo nominho! Quem disse N? N de Nicole. Muito bem! Parabéns, turma! Eu sei que vocês sabem! Vocês são muito espertos! Tcharam! De quem será esse nome? H de Eloísa! Muito bem! Tcharam! Com que letrinha começa esse nome? Olha o reloginho passando! D de Daniel! Vamos lá, turma! Mais um! Que nominho é esse aqui? Vocês disseram L de Lívia? Acertaram! Nossa, essa turma é demais! Olha só! D de quem é esse! Vocês disseram L de Luca? L de Lívia? Parabéns, turma! Vocês são incríveis! Eu sei que vocês acertaram! Todos esses nominhos aqui! Muito bem! Parabéns! Vou ficar muito, 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 muito feliz! Turma! Vocês lembram que nós fizemos essa atividade aqui? Do livro de experiências? Nessa atividade vocês precisavam grifar qual desses personagens aqui? Fazer um círculo, na verdade! Qual desses personagens aqui seria o maior? Tá? Então, nós continuamos nessa atividade aqui! E por esse motivo, ela pediu o barbante! Já que nessa atividade, vocês fizeram o círculo para indicar qual criança seria a maior? Agora, agora, nós vamos averiguar qual é o tamanho de vocês! Legal? Para isso, nós vamos precisar do barbante! Parabéns! A pro! Trouxe o meu amigo! Quem conhece esse meu amigo aqui, ó? É o patati! Patati! Patatá! Patati! Patatá! Turma! Olha só! Olha o tamanho do patati! Tá vendo? Será que ele é grande? Será que ele é pequeno? Hummm! Vamos ver? Como que fica? Como que a gente faz para averiguar a altura dele? Usando o barbante! Mas para isso, vocês vão precisar da ajuda da mamãe, tá bom? Olha lá! Vamos lá! Deixa eu colocar a patati aqui! Vou colocar o patati deitadinho! Mas vocês podem ficar de pé para a mamãe medir! Colocando o barbante da cabeça até os pés! Para fazer essa medição aí de tamanho! Ok? Ó! A pro! Vai pegar a cabecinha aqui do meu amigo! E vou até o pezinho! Ó! Medir o tamanho do meu amigo! E a pro vai com a tesoura! A mamãe e o papai que precisa fazer isso aqui, tá turma? Não mexem com tesoura sozinhos! Ó! Calma, 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 calma! Pronto! Tcharam! Olha só! A pro cortou o barbante do tamanho do meu amigo patati! Está vendo? Olha o tamanho do barbante! E vou colocar o meu amigo patati aqui do ladinho! Está vendo, turma? Ó! Agora, que eu já medi o tamanho do meu amigo... Fica aqui, amiguinho! Ops! Fica aqui, amigo! Isso! A pro vai pegar o barbante com o tamanho do patati! Vocês lembram aquele nosso portfólio? Lá no portfólio, vocês vão guardar o barbante, a linha, o fetilho... O material que vocês utilizaram aí para fazer essa medição, tá? Vocês vão colocar lá onde tem uma girafinha do pescoço bem verde e vai deixar guardadinho lá! Legal? Porque daí... Daqui uns dias, daqui uns meses, vocês podem pedir para a mamãe e o papai medir de novo vocês! Aí, vocês podem pegar esse que foi medido hoje com o que vocês possam fazer depois para vocês virem o quanto que vocês cresceram! Legal? Combinado, turma? Bom, e a nossa atividade de hoje seria essa mesmo, tá? Para a gente averiguar qual seria o nosso tamanho! Atividade feita! A nossa aulinha terminou por hoje! Mamãe e papai, para a nossa aula de amanhã, nós vamos precisar do barbante, de um pratinho, de um fotinho, de tinta guache e uns pregadores! Combinado? Por favor, providenciem esses materiais para a nossa aula de amanhã! E até amanhã! Um beijo, turminha! Um beijo, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!